Fala pra galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui com ela. A rosa! Ela veio pro meu flat. Segunda vez que você vem, né amiga? Segunda vez, amiga. Primeira vez ela veio pra fazer uma festa. Segunda de... Nossa, nem me lembro, né? Segunda de muitas, né? É verdade. Porque agora que a gente se juntou, como que é aquela música? Ah, deixa pra lá, né? Eu não lembro. Eu não lembro, depois eu venho de falar, quer dizer? Tá bom, combinado. Enfim, galera, Ana chegou aqui. Cheguei com tudo. Já chegou como? Sendo trollada. Ah, tô cansada dessas coisas. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Acho que eu tenho uma cara meio de boba mesmo. Não, amiga, eu trolo todo mundo nesse canal. Tudo bem. Não tem, assim, não tinha como você vir pra cá e eu não trollar você. Mas tá bom. Não tinha como. Mas agora que ela está aqui, eu quero te propor uma coisa. Lá vem bomba. Quando começa assim o negócio vai ficar mais embaixo. Você vai passar o dia inteiro aqui comigo, né? A gente vai gravar pro seu canal, vai gravar outras coisas. É, a gente vai fazer coisas legais. Exato. A gente vai comer, a gente vai... Vai pro shopping. A gente vai assistir filme. Exato. A noite das meninas. Hum, que bonitinhas. Mas aí, o que você queria inventar? E aí, eu queria te propor um negocinho assim, uma coisa bem básica. Que é, eu e você trocarmos de celular por um dia. Misericórdia. Eu posso fazer o que eu quiser com o seu celular e você faz o que você quiser com o meu. Peraí. Peraí, pensa o que tem dentro desse celular. Pois é, né? Não tem opção não, né? Só tem opção sim, vou fazer. Assim, a gente tá fazendo a intro. Se tu quiser, a gente cancela. A gente cancela o vídeo. A gente cancela o vídeo. Gente, ó. Sabe qual é a parte boa que é assim? Se você fazer alguma coisa com o meu celular, assim, eu posso fazer com o seu, né? Exato. Exato. E vai tá gravado. Tipo, a galera vai saber que fui eu que fiz. Então, tipo, tá tudo bem. Eu já fiz esse vídeo com o Rinaldinho, por exemplo. Ele postou uma perna peluda no meu story. Aí depois, não. Depois a galera descobriu. Viu que era vídeo, né? Descobriu o que era do vídeo e tal. E deu tudo certo, entendeu? Então, aí só que acontece outra coisa. Eu queria, assim, sabe? Só tirar dúvida. É... 24 horas, né? Não é assim de novo. É, até de noite, assim. Não é 20 minutos. Porque eu fiz um vídeo desse também com resenha. Só que assim, era acho que 3 minutos. Rapidinho? 3 minutos, boba. Agora, 24 horas pra mim vai ser um pouco complicado. Mas assim... A gente pode fazer, tipo assim, até o momento em que alguém passar dos limites, talvez. Na hora que a gente falar assim, deu, acabou. Aí a gente para, fechou? Eu topo porque... Eu topo. Eu topo porque eu topo. Já que você vai fazer com o meu, eu posso fazer com o seu, então tá tudo certo. Fechou. Então, beleza. Ai, gente! Tô nervosa. Então, ó. Seguinte, meu celularzinho tá aqui. Tá cheio de coisa. Desbloqueado. Não lembrar a cena do meu. Nas mãos. Ah, vai. Vai, boba. Eu ainda vou te dar a minha senha, né? Porque a gente vai bloquear. De bloquear o meu também. E aí a gente se dá a senha uma pra outra. Bloqueadinho. Desbloqueadinho. E vamos começar. Hihi. Gente, já estou aqui, né? Com o celular da Carol. Vou mostrar pra vocês assim, ó. Aberto, tá? E eu vou fazer a primeira coisa. Normalmente eu faço quando eu mexo no celular das minhas amigas, meus amigos e tudo mais. É mexer nas fotos. Porque galeria de fotos é um negócio legal. Porque você grava assim todos os momentos. Por exemplo. Ai, acordei e tirei uma selfie. Ai, vou fazer não sei o que. Você marca todos os momentos. Então você consegue saber tudo ali, entendeu? Eu acho bem legal. Então eu já vou entrar aqui agora na galeria. Ó. Gente, tem várias coisinhas, viu? E a primeira coisa que eu vi é a Laís Bianca. Que é essa aqui da galeria de fotos da Carol. Eu acho que eu vou ver o que que tem aqui. Ah, gente. É o clipe da música da Laís. Que lançou provavelmente. Ela deve ter pedido pra Carol postar também. Ajudando a divulgação. Ok, né? Aí, gente. Ó, tem um tênis aqui, hein? Ela tem o tempo dela, né, meus amigos? Tem um tênis aqui. Ó. Bonito esse tênis, hein? A Carol... Uxi, tem uns prints de conversa aqui que eu não sei se eu quero abrir. Acho que eu não vou abrir. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se eu posso pegar pesado. Porque eu não sei o que que ela tá fazendo com o meu. Entendeu? A gente não vai saber. Então, assim, é melhor não arriscar. Entendeu? É melhor ficar na minha. Então eu vou só aqui, quer ver? Eu vou... Ela fez vários merangues. Ó. Fez vários merangues. Eu também sou dessas. Ai, eu faço vários e escolho um merangues. E ainda dos sete que eu fiz, não escolhi nenhum, né? Mas, ó. Minha amiga tem vários merangues aqui. Tambo do vídeo dela. Muito top. Amei. Gente, tem várias coisas aqui, ó. Vou dar uma subidinha aqui. Vamos ver se tem mais... Olha! Mais tênis. Mais compras. Tem outro tênis aqui. Outra bolsa. Outro tênis. É, cara. Ela gosta de gastar, né? Pelo visto aqui, a gente viu que ela gosta de gastar. Foto que ela, inclusive, postou. Ai, gente. Minha amiga, ela é muito modelo. Olha! Ela postou... Não sei se foi essa aqui, não. Mas ela postou com essa roupa no Instagram. Eu vi essa roupa. Ah, foi essa aqui, ó. Acho que foi essa foto aqui que ela postou. Ó, por enquanto, eu tô olhando aqui, né, as fotos. Eu vou analisar ainda o que que eu vou fazer depois. Passar todo o tempo, o que eu vou pensar? Vou pensar alguma coisa pra fazer. Depois eu mexer aqui, entendeu? Vou procurar. Talvez eu entro no... Entro no Whats. Nas conversas do Whats, o negócio é mais embaixo. Não sei. Vamos ver. Galera! Seguinte. Tô aqui com o celular da Ana. Ela está com o meu. Então, eu já vou começar onde? Deixa eu ver. Acho que uma coisa que é bem importante na vida das pessoas, das influenciadoras é o Instagram. Então, eu já vou o quê? Me procurar. Me procurar. Que ela me segue, eu já sabia. Mas, ó. 22 horas atrás, não curtiu minha foto. Vou curtir. Curti o outro também. Curti o outro. Gente, eu adoro fazer isso. É assim, eu aumento a minha própria autoestima curtindo as minhas fotos, ó. Curtindo. Eu até vou comentar na de ontem. Linda! Linda! Fingindo que era a própria Ana. Celebridade. Gente, eu tô curtindo, assim, todas as minhas fotos. Eu vou ficar aqui até eu terminar. Eu tenho mil... Deixa eu ver. Quantas publicações eu tenho. Mil quinhentas e duas publicações. Eu vou curtir todas. Aqui já tava curtida, curtida, curtida. Gostei. Curti aqui. Ó, curtida. Gostei, Ana. Até que assim, ó. Uh, minhas fotoszinhas. Curtida também. Curtida também. Bom, é isso. Vou ficar aqui até amanhã, mas eu vou curtir as mil quinhentas e duas publicações. Ponto final. Que assim, ajuda a minha autoestima, sabe? Bom, agora, gente, que eu tô bem folgada aqui no sofá. Me deu uma fome, véi. Me deu uma fome, me deu uma vontade de comer. E como eu sou Maria Comelona, eu vou pedir aqui alguma coisa aqui no restaurante. Vou entrar e vou escolher alguma coisa pra eu comer. Não sei, não sei. Tô com vontade de comer. Deixa eu pensar. Acho que um doce, talvez. Quero um doce. Deixa eu procurar aqui. Isso é bom, né? Você imagina, pensa só. Se tivesse 24 horas com o celular de alguém, entrar no aplicativo de comida e pedir o que você quiser. Isso é vida. Entendeu? Você não gasta, você enche o bucho de comida e ó, maravilha. Tá, eu só não tô achando o que eu quero aqui, mas deixa eu ver se é esse. Misericórdia. Vou pedir esse aqui mesmo, ó. O de tradicional. Eu gosto de coisa tradicional mesmo. Vou pedir esse e só um cookie. Acho que não vou pedir nada no vídeo não. Só esse mesmo. Gente, seguinte. Curti todas as minhas fotos. Comentei algumas, inclusive. Eu queria ver se tivesse aquele seguindo ainda no Instagram. A galera ia ficar tipo, gente, Ana Moscone curtiu 1.356 fotos de Carol Brasolim. Algo está estranho. Mas agora eu estou aqui e eu vou fazer uma sacanagem com a Ana. Eu não sei o que ela tá fazendo, mas eu vou trocar a senha dela. Porque ela automaticamente teve que me dar a senha dela, né? Então, eu não sei nem o que é isso aqui, mas eu vou procurar. Geral, será? Face ID e código. Vamos ver se eu sei o código. Ih, eu errei o código. Gente, eu errei a primeira, tá? Eu vou tentar de novo. Consegui! Consegui. Agora, o que eu vou fazer? Alterar o código. Vou colocar a data do meu nascimento. Seu código anterior. Aqui, ditei. Agora, 0493. 150493. 150493. Que é a minha data de nascimento. E aí, o que eu vou fazer? Ana Moscone, eu vou dar o celular pra ela quando acabar. E eu simplesmente vou falar. A partir de agora, o seu código é a minha data de nascimento. E eu vou adivinhar se ela é minha amiga ou se ela não é minha amiga. Se ela sabe minha data de nascimento ou se ela não sabe. Que agora, ó. O celular dela está bloqueado com a minha data de nascimento. 150493. Consegui. Desbloqueei. Ó. Pra finalizar, meus amigos. Eu pensei numa ideia muito legal. Que normalmente as pessoas fazem isso. Eu acho tudo demais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Instagram da Carol e vou postar um story. Posso mostrar a minha cara. Ou talvez eu possa escrever alguma coisa, gente. Ó. Sou esperta. Eu vou fazer assim. Vou tirar uma foto da minha cara. Vou colocar essa foto. Vou colocar... Ai, meu Deus. Vou colocar assim, branco. Vou colocar assim. Eu amo demais a arroba Ana Moscone. Vou colocar assim, bem grande. Eu amo demais a Ana Moscone. Ela é... Vou incrementar mais coisas, né? Quem não soubesse. Ela é tudo. Tudo com um H no final pra dar mais ênfase, entendeu? Agora, gente. Pera aí. Faltou um coração. Ah, uma homenagem, gente. Nada demais. Uma homenagem pra amiga, uai. Entendeu? Vou colocar um coração aqui pra ficar bem bonito. E olha, ainda tô fazendo até uma... Um design legal ainda aqui no negócio, viu? Eu amo demais a Ana Moscone. Ela é tudo. Nossa, que vergonha. Isso dá vergonha, tá? Isso dá vergonha. Se eu fosse comigo, eu ia ficar com vergonha. Pra quem vê e falar assim, nossa, que doida, né? Do nada, assim, postar. Se fosse namorado, ok. Agora, postar assim, né? Ainda não tem foto, tem nada. Mas ok, ó. Um, dois, três e... Gostei. Beijinhos de luz, tá, gente? Agora, só aguardar o final do vídeo, né? Eu quero só ver o que vai acontecer. É o seguinte, eu vou fazer uma última coisinha. Porque depois eu já vou entregar o celular pra Ana. Porque eu tenho certeza que esse B.O. ela vai ter que resolver sozinha. Eu não fiz nada demais. Eu fiz coisas muito pequenas, né? Ela vai ter que saber a data do meu nascimento. Ela simplesmente curtiu um zilhão de fotos minhas. E agora, tô aqui dentro do WhatsApp de Ana Moscone. Simplesmente. Ah, eu vou no gatinho. No gatinho de Ana Moscone, no João. Eu vou chamar ele. Deixa eu ver como é que ela chama ele. Amor, será? Amor. Neném. Ai, ela chama de neném. Eu chamei de amor. Vixe. Gente, ele mandou. Amor. Oi, amor. Aí eu mandei direto. Quero terminar. Ele estava digitando e ele parou de digitar. Ele mandou um ponto de interrogação. Tá me zoando? Não. Vim pra São Paulo e decidi que vou ficar aqui. E, portanto, não podemos mais namorar. Gente, tadinho. Como assim, Ana? Detalhe que em cima ele tinha chamado ela de amor e neném. Do nada virou. Como assim, Ana? Que mundo você tá? Ah, coitado. Gente. Ai, eu tô até com medo do que eu falo. O que você tá falando? É isso, João. Eu quero terminar. Como você vai ficar aí? Já vim com meus pais pra ver Apto aqui em São Paulo. E nosso namoro termina aqui. Ah! Ele mandou. Você vai terminar tudo do nada. Vamos dar um adeus. Tipo assim. Bem dramática. Sabe que Ana é dramática? E você não me falou nada? Como assim? Gente, ele tá em choque. Eu vou mandar adeus. Adeus. Adeus ficou dramático, né? Você tá me zoando. Não tô, João. Ai. Eu tô com muita dó. Gente, eu tô suando. Eu tô pingando. Que adeus o quê? Ele é ótimo. Ele é muito bom. Tá achando que é assim. Ele tá muito bravo. Ele tá bravo real. Que adeus o quê? Tá achando que é assim terminar por mensagem? Que isso? Gente, eu acho que eu vou levar o celular lá pra Ana. Pra ela resolver esse BO. Mandar um áudio dizendo que é brincadeira. Sei lá. Onde você tá? Do nada isso. O que é isso? Onde você tá? Ele tá em choque, gente. Acho que eu vou levar o celular lá pra Ana. Meu Deus, ele não para de digitar. Eu tô ficando nervosa. Por que você tá falando isso do nada? E eu tô só online, né? Eu não tô respondendo. Ele deve estar tipo... É por causa daquilo. Daquilo o quê? Meu Deus do céu. Eu vou levar o celular lá pra ela, pelo amor de Deus do céu. Ana! Ana do céu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que você fez? Pega esse celular. Pega esse celular. Pega esse celular. Pega esse celular que eu acho que eu te meti numa furada. Me meti numa furada. Meu Deus do céu. O que você fez? Miga, ele não para. Miga, eu fui brincar. Amiga, você terminou com meu namorado, pelo amor de Deus. Amor, é... Não, óbvio que eu não quero terminar, né? Olha, tô passando mal agora. A Carol mandou mensagem. Tava gravando um vídeo que a gente tinha que ficar uma com o celular da outra, né? 24 horas. E aí ela resolveu mandar mensagem terminando. Então é mentira. Eu não quero terminar com você. Eu te amo muito. Gente... Você é doida? Sem zoeira. Olha o quanto ele falou sozinho. Manda, ele mandou um monte de coisa, amiga. Tadinha. Por que você tá falando isso? É por causa daquilo. Várias interrogações. Ei, Ana. Ele mandou várias. Amiga, desculpa. Olha isso. Deixa eu ver o que você falou. Ainda bem que você tava aqui do lado pra resolver esse B.O. Decidi que vou ficar aqui. Portanto, não podemos mais namorar. É isso, João. Eu quero terminar assim. Já vim com os meus pais. O que ele falou? Poxa vida, amor. Ai, coitadinho, mano. Que susto, meu. Ai, meu neném. Que susto. Depois eu vou mandar até um áudio pra ele me desculpando. Ele mandou carinho e sorriso. Coitadinho, mano. Eu senti muita dor. Te amo também. Vários corações. Que susto. Que susto. A culpa é sua. Agora aqui. Véi. Você não fez nada pesado? Coisas leves. Olha. Eu vi que tocou o interfone. Que chegou alguma coisa. O que você fez? Bem gostoso. Inclusive, eu vou te indicar pra você pedir quando você quiser. Entendi. Gastou um dinheirinho no meu iFood. Maravilhoso. Tá aqui na pança. E as outras coisas também. Mas você pode assistir o vídeo depois, tá? Tá bom, então. Ah, tem só um detalhe. A senha do seu celular agora é a data do meu nascimento. Se você é minha amiga, você vai saber. Se você não é minha amiga, beijos. Não, eu não sei. Quero ver, quero ver, quero ver. Mas enfim, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo. Tudo certo. Ou eu tô num suor. Porque assim, eu pensei, vai que ela não esteja. Pensei, vai que você saiu? Você fez alguma coisa? Como que eu ia resolver esse B.O.? Não, filho. Eu acho que ele ia brotar aqui em São Paulo. Ele ia brotar em São Paulo. Aqui no meu apartamento. Mas enfim, terminamos antes do dia terminar. Porque realmente não ia dar. Eu ia ter que resolver esse B.O. Mas eu também tô ficando agoniada. Dá, né? Dá uma agonia. Quem ficou até o final, comenta a hashtag celular. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, meus amores. Amo muito vocês. Tchau.